Música Nossa equipe se encontra no município de Tejo Soco, onde viemos a Casa da Cultura Odílio Araújo Oliveira para falar um pouco e saber da história do município de Tejo Soco. Música Muito bem, o Museu de Arte e Oficio de Tejo Soco foi um museu que foi idealizado para fazer, ter esse lugar onde se guardar a história do município. Então tudo aqui que é essas peças, que para muitas pessoas são coisas velhas, que não tem mais função para a gente, tem um peso histórico muito grande. E o museu foi criado com esse intuito, de a gente poder ter essas peças aqui e através dessas peças a gente poder contar um pouco da história do nosso município. Música Então essa Casa da Cultura foi criada e a partir daí veio a doação de alguns moradores, como o primeiro tijolo da primeira casa, a telha da primeira casa, algumas peças históricas que representam a fé do povo que construiu Tejo Soco, digamos assim. Então aqui dentro do Museu de Tejo Soco, eu digo que apesar de ser uma sala pequena e muitas vezes um pouco, às vezes até esquecida pelas pessoas do município, que aqui tem um valor histórico muito grande, que guarda realmente um acervo histórico que é muito importante para a gente poder olhar para o passado de Tejo Soco e poder pensar em um futuro melhor para a nossa cidade. Na sua parte aqui recebe muitos visitantes, pode falar como é que funcionam essas visitas? Pronto, aqui o museu, como ele também é uma parte da história, a gente recebe muitos visitantes aqui no museu, alunos, o pessoal do serviço de convivência, da assistência e as visitas são agendadas da seguinte maneira, o pessoal vem, procura aqui a Casa da Cultura, faz esse agendamento, marca o dia e o horário e a gente vai, se organiza para recebê-los, porque tem todo um tour que a gente faz aqui, não é um museu interativo, é um museu que as pessoas podem estar tocando os objetos, porque são muito frágeis, mas é um museu que a gente vai fazer um tour contando a história a partir dos objetos que a gente tem guardado. Então os alunos vêm das escolas, vêm, antigamente a gente tinha uma presença muito forte de escolas, escolas de fortaleza, escolas particulares, ainda vem escolas de outros municípios, de outras pessoas de outros municípios, fazer visita aqui, né, que vem para o parque ecológico e também vem para aproveitar também para conhecer um pouco da história da cidade, e aí a gente se organiza para fazer um tour, né. Aqui é um tour que demora um pouco, porque a gente vai contar um pouco da história de como Tejo Soca surgiu, a partir do contexto histórico do Domingos Barroso Valente, né, que foi o cara que criou a primeira igreja, e aí a partir daí a gente vai iniciando contando a história do povo de Tejo Soca. Você que já tem conhecimento aqui do AC, você que cada item aqui tem uma importância histórica para Tejo Soca, mas qual item você diria que é realmente o representante aqui da cidade de Tejo Soca? O item que a gente inicia realmente a visita aqui é a imagem da capela que está ali, né, aquela imagem da capela já é uma capela que foi reformada, mas eu começo contando a história e a visita aqui no museu a partir dessa capela, né, que essa capela surgiu a partir do momento que as duas filhas do Domingos faleceram, na época de uma morte de uma doença que elas contraíram, que a gente não sabe explicar ainda qual foi a doença, e na época era um inverno muito pesado, então ele não conseguiu sepultar elas num cemitério mais próximo, que era no município de Apuiares, e aí vindo, vendo essa necessidade de sepultar as filhas em algum lugar, né, porque era um inverno muito pesado, não conseguia passar nem os animais, aí ele sepultou onde hoje é a igreja matriz de Tejo Soca, né, e aí naquele lugar ele resolveu transformar aquele lugar num lugar sagrado, num lugar de oração, já que as filhas dele estavam lá, e a partir daí ele pegou cem braços de terra e doou pra igreja, né, pra que fosse construída ali uma capela em honra ao apóstolo São Pedro, que também é o nome do pai dele, Pedro, e aí a partir daí, da construção dessa capela e da influência da família, Tejo Soca passou a crescer ao redor dessa igreja e se tornar hoje o município, né, que é hoje. Então toda a história hoje, basicamente assim, de peça, hoje a gente tem essa fotografia, né, que é uma das peças que eu considero assim, que é o ponto-chave do início aqui, mas a gente tem muitas outras peças que são de igual valor aqui, né, a gente, eu tenho moedas aqui que foram doadas por colecionadores, tem uma moeda muito antiga, né, que no mundo mismático tem um valor comercial muito forte, né, a gente tem as peças sacras que estão no expositor aqui também, que são peças também que têm uma importância muito grande também, e a gente tem no oratóriozinho algumas imagens de madeira que são de séculos passados, que são coisas que a gente não consegue nem restaurar mais, então, assim, se eu for colocar, assim, de minha preferência eu tenho a fotografia da capela e tem muitas outras peças que eu não poderia nem citar, porque todas assim a gente vai e tem um valor histórico, e principalmente pra mim, né, que vou estudando e pesquisando mais, então essas peças são muito importantes, mas hoje a principal, né, que é a peça-chave hoje é a capelazinha, a foto da capela ali. Conversamos um pouco com Maria Floela, que é assessora de cultura e fala como é o funcionamento pra você se inscrever em alguns dos eventos que acontecem aqui na Casa de Cultura. Sou Flo Maria, estou hoje como assessora de cultura, né, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo, né, pela Prefeitura de Tejo Soca, e a gente está aqui na Casa da Cultura Odílio Araújo Oliveira. O funcionamento, ele está por agenda, né, a gente agenda com os artistas, as rotinas dele, as aulas, inclusive a gente tem agenda de aula de capoeira, a banda de música, que era uma coisa inativa durante anos, né, uma coisa bem antiga do nosso município, ela voltou a ser reativada, agora a gente está começando com crianças, né, aos poucos a gente está se encaixando novamente. Tem também aula de dança, né, que é aula de forró, que a gente cede o espaço, né, a Casa da Cultura está funcionando justamente pra agregar os artistas, né, isso. Então, pouco a pouco a gente vai alinhando com eles pra dar uma melhor assistência. E pra quem quer fazer parte dessas atividades que acontecem aqui, como é que faz pra se inscrever, participar, fala com alguém, como é? Pronto, é, a gente tem a nossa secretaria, né, a sede da nossa secretaria, que está funcionando ali ao lado da Prefeitura, né, na Rua Mamete Rodrigues Teixeira, que presta todo esse apoio pra inscrição. E aqui na Casa da Cultura também a gente tem funcionários durante todo o dia pra assistência, pra dúvidas. Então, quem tiver interessado em colocar seu filho, né, na banda de música ou na aula de capoeira, ou em alguma das nossas aulas, é só vir falar com algum funcionário na Casa da Cultura ou falar com alguém também lá na secretaria. Pra quem quer participar, assim, essas pessoas têm que fazer realmente parte de alguma instituição ou pode vir participar de qualquer forma? Pronto, é uma ótima dúvida. Há as inscrições, né, tanto pra diferentes aulas aqui da Casa da Cultura. A gente faz de forma livre, né, por exemplo, não precisa ser necessariamente um aluno da rede municipal ou da rede estadual. Podem ser crianças, adolescentes, que participam mesmo, que são do município, tá certo? Inclusive, no nosso grupo de capoeira, a gente tem várias faixas etárias. Então, cada aula vai diversificando, mas não precisa ser necessariamente aluno da rede pública, tá certo? É um público totalmente livre. Como puderam acompanhar, são bastantes itens que representam aqui a história do município Tejo Soco. E essa Casa da Cultura vem para trazer à tona toda a história aqui do município. As mais são de Paulo Victor, eu sou o Rinaldo Pinheiro, retornando para os estúdios. Legenda Adriana Zanotto